Fala pessoal, Márcio Vendo na Era trazendo pra vocês mais um capítulo da série de graça é mais gostoso. Esse é o quinto capítulo, dessa vez aí é o War Inc. Battlezone, é um game free da Steam. Eu vou colocar um play game aí rapidinho, porque é claro que eu vou morrer várias vezes também, não joguei. Joguei uma vezinha só também, não gostei do game, mas vamos aí. Vou colocar um play aí, Balsam Match. Eu acho que Balsam é, vou colocar aqui. Ou não. Eu nem lembro mais aonde que coloca pra jogar, cara. Eu acho que é aqui, Join Game. Ele vai procurar, vai me colocar em algum jogo aí. E é isso aí. Bom, inicialmente pessoal, o que é que eu posso falar do game pra vocês? É um FPS que também tem opção aí pra colocar no TPS, na terceira pessoa. É bem interessante, tem uns gráficos maneiros pra um game free. Sem falar que tem uma variedade legal de armas também. Só que eu estreiei muito a jogabilidade dele. Não é que... Opa. É isso daí. Arma primária, secundária, pistola. Vou colocar, entrar na batalha aqui. Oh, que bug é esse? Olha que bug louco que deu. Acho que é a minha manete. Deixa eu tirar a manete. Isso, garoto. Era a manete mesmo. Olha só, os gráficos legais. Deixa eu colocar aqui. Opition, ver se dá pra dar uma melhorada aqui. Quality, vou botar no... No Hague. É, né? Vamos ver. Ok. Vamos ver se vai ir. Cadê? Bom, vamos ver. Aí, ó. A qualidade melhorou um pouco. Só que eu estranhei muito, cara. A jogabilidade, tipo, não tá acostumado mesmo. Mas o game não é ruim. Eu que sou ruim, pessoal. Ó, tá dando um pouquinho de lag aqui. Porque, como sempre, eu tô upando o vídeo. Até agora eu não tô vendo ninguém. Tem uma bandeira aqui perto. E a cada dia a gente vê aí jogos free. Melhores. Olha lá o carinho. Cadê ele? Matei, né? Encolha ali. Bom, vamos aqui, né? Porque eu tinha acabado de matar o carinha aí. Acabou a batalha e deu um lag dos infernos. Aí tem um som... O som do game também é bem interessante, pessoal. O som, assim, das armas, som dos tiros, das bombas. O som do pessoal morrendo, que é muito interessante. Não tem a gemidinha que tem no Mars. Cadê os caras? Vou subir aqui, ver se tem alguém aqui. Ó o carinha. Ó o carinha ali. Ó o carinha ali. Que ela atrapalha mais do que ajuda, né? Ó o carinha ali. Cadê ele? Cadê ele? Olha lá o cara, olha lá o cara. Caraca, matei. Olha lá. Acabei de matar o desgraçado. Vai e me mata junto. É o Sniper. É o Sniper. Filho de uma égua. Maligno. Mal posso ver seus movimentos. Onde ele está? Preciso achar onde que ele está, cara. Olha o carinha. Oi. Oi. Cadê vocês? Cadê vocês, malignos? Vou meter o pé. Vou meter o pé que o bagulho está tenso. Bom pessoal, espero que vocês estejam gostando aí da série de graça mais gostoso. E a intenção é vocês poderem variar o máximo possível. Cadê o cara? Cadê o cara? Oh, Jesus. Oh my God. Dessa vez não foi o Sniper. Eu gostei porque o respawn é bem rápido. É bem interessante. Eu só não estou acostumado mesmo com o game. Eu não quero ficar falando merda também, né pessoal? Ficar falando mal do jogo sem conhecer nada do jogo. Eu achei também que a rapidez dos servidores também é muito boa, cara. Matei o Sniper dos Inferno. Olha o carinha aqui, olha o carinha. Oh, Jesus. Não deu tempo de matar ele porque tinha um camper do desinferno ali. Um camper filho de uma égua. Bora, vamos voltar. Vamos voltar que o bagulho está tenso. Vamos voltar. Cadê? Pô, voltei longe pra cacete, cara. Cadê vocês? Olha o cara ali. Olha o cara? Ah, não é. Pensei que fosse uma pessoa, mas não é. 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 Cadê você? Cadê você, garoto? Oh, meu Deus. O lag está me atrapalhando pra cacete. Está dando um lagzinho aqui agora. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar que os caras estão invadindo. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras ali? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Oh, my God. Oh, my God. Matei. 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 Vai, camper do cacete. Filho de uma égua. Ai, ai, ai. Oh, Jesus. Um abraço aí ao Demir Sermentes. O Marcos Aurélio e a galerinha que estava brincando com a gente. E o Mateus estava brincando aí no Mars. Opa. Olha o cara ali. O cara ali. O cara ali. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ali, ali. Cadê? Olha o lag. Olha o lag. Pô, pessoal. Está dando um lag infinito aqui. E eu acho que já está legal. Já deu pra mostrar aí. O meu time perdeu porque eu estou no time, é claro, né? Mas, faz parte aí. Mostrei mais um título pra vocês. Vou deixar... É claro que aqui é só vocês baixarem na Steam. Ele está free na Steam. War Inc. Battlezone. É o quinto capítulo da série de graça mais gostoso. Espero que vocês estejam gostando da série. E não deixem de avaliar se você gostou ou não. E comenta aí se você gostou pra caraca. Favorite o vídeo e mande pros seus amigos. É isso daí. Valeu. Fiquem de olho. E... Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma